Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo Bom galera, vamos começar aqui a derrotar esse boss Pra derrotar ele, vocês tem que destruir esses bichinhos que ele solta aqui, ó Com o Pyro Aí o escudo dele vai desaparecendo conforme você destrói isso daqui, ó Olha lá, já foi metade, tá vendo? Aí vocês tem que pegar a essência aqui Bater nele Vocês podem também destruir aqui a barreira dele com fogo Aí assim que você destruir, ó Você já pode atacar ele e derrotar Aí não tem segredo, é só bater nele aqui, ó Bom, vocês tem que trazer ele perto desse totem aqui, ó Pra poder acertar ele Bom galera, aqui nesse evento agora temos a última parte aqui que é a ascensão da flor maldita Bom, aqui você pode ver aqui as missões que você pode completar pra resgatar o resto das insígnias aqui A insígnia da vitória Bom, depois de completar todas as missões aqui Aí você poderá vir aqui na loja Nessa segunda aba aqui E aí você poderá resgatar tudo aqui Pra você pegar todos os prêmios aqui na loja você precisa ir mais ou menos umas nove vezes Mas caso você complete todas as missões aqui, aí vai, eu acho que umas seis vezes você já consegue pegar tudo na loja Bom, é isso aí galera, vou ficando por aqui Comenta aí o que vocês acharam aí do evento E se tá difícil ou não completar as missões aí Agradeço a todos e até a próxima Valeu, falou Tchau Tchau